Confiram os destaques da edição desta quarta-feira do Jornal Liberal. Grávida psicóloga de Sumaré desaparece após carro cair em córrego durante o temporal. Gama recupera os objetos furtados do centro cívico e detém seis suspeitos. No caderno 360, PMDB critica o PT e propõe reforma política. No caderno de esportes, o novo técnico do Rio Branco, Carlos Otávio, faz várias alterações do time titular em seu primeiro treino. A equipe deve ganhar cara nova para a sequência de jogos da Série A2. Antônio Fagund se apresenta com seu filho Bruno na peça Tribos, nesta sexta e sábado no Teatro do Engenho em Piracicaba. A Eclética de Hortolândia, assinada pela Duda Gambetta, traz os cliques do aniversário de 14 anos de Luiz Augusto Magalhães. E a Eclética Noivas está toda especial, com dois casamentos super badalados que aconteceu aqui na cidade neste último mês de fevereiro. Confira isso e muito mais na edição desta quarta-feira do Jornal Liberal. Até lá!